Festival de Preços Baixos Silca Sobral Onix 1.0 LT 2016 Comalink 41.990 Onix 1.4 LTZ 2016 Mecânico 48.990 Prisma 1.4 LT 2016 Mecânico 48.990 Prisma 1.4 LT 2016 Automático 52.990 Cruz LT 2016 Sport 6 76.990 S10 LTZ 2017 4x4 Flex 117.000 Todos os modelos do anúncio com IPVA totalmente grátis. Você está esperando o quê? Corre para a Silcar e confira essas ofertas imperdíveis ou ligue 3677.000 Vem para a Silcar, aqui é mais fácil comprar.